Boa noite a todos, particularmente aos nossos amigos sapadores-lombeiros, que hoje estão aqui a dar o exemplo de grande confiança, determinação e firmeza. Vocês estão a demonstrar uma enormíssima coragem, são neste caso em concreto o turno que inicia a greve e também estão a demonstrar que efetivamente sabem aquilo que querem e não estão satisfeitos com aquilo que vos estão a fazer. O Regimento de Sapadores-Bombeiros está desde logo aqui em Xelas paralisado, mas o facto de estar paralisado não quer dizer que se alguém precisar da sua intervenção que não o venha a fazer. Mais uma vez isto demonstra a responsabilidade e também a forma de estar dos trabalhadores e da CGTP. Nós estamos cá para servir a população e simultaneamente estamos cá para lutar pela população. Mais importante do que tudo, neste caso concreto, é pôr a economia ao serviço do povo, dos trabalhadores e do desenvolvimento do país. Viva o Regimento de Sapadores-Bombeiros, viva os trabalhadores-bombeiros. Muito obrigado. Antes de mais, saudar os trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa por esta demonstração de grande firmeza, de grande coragem, mas também de confiança no futuro. É esta força que hoje todos, vocês que estão aí, trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa, vocês que estão aí, membros dos piquetes de greve, vamos demonstrar aqui em Lisboa, como em todas as outras cidades do país e das regiões autónomas, que os trabalhadores estão a fazer uma luta, estão a fazer um investimento. Já há várias vezes, alguns órgãos de comunicação social nos colocaram a questão das dificuldades financeiras. É por demais evidente. É verdade que existem dificuldades financeiras, mas nunca se esqueçam de uma coisa. É que não há dinheiro no mundo, nenhum dinheiro no mundo, que compre a nossa dignidade. E estes homens e estas mulheres têm dignidade. Os trabalhadores do Metropolitano e os sindicatos, que os seus representativos, estão de parabéns. É assim que nós vamos ter que continuar. Juntos, determinados, sempre com o objetivo. Há coisas que nos diferenciam, mas aquilo que nos une é muito mais importante, incomparavelmente mais importante do que aquilo que nos diferencia. Nós estamos aqui, e acho que podemos também contar com a vossa disponibilidade, para fazer esta maratona e as maratonas que forem necessárias, porque aqui não se vai desistir, aqui não se vai atirar a toalha ao chão, aqui vai-se lutar para mudar de política e para mudar de governo. Viva a luta dos trabalhadores do governo! Viva! Agora, esta vireta, junto da CP, a estação está encerrada, e portanto há uma supressão praticamente total já de todos os comboios, e para além disso temos informações muito significativas de adesões totais sem serviços municipais, da Moita, da Amadora, Dolores, Rua Real de Santo António, Misa, Castelo de Vida, Alter de Chão, depois hospitais com porcentagens superiores a 90%, em Lamego, Cavilhão, Litoral, além do Jame, 95%, o pior do Porto, 93%, São José, 93%. Temos estações do Caminhos de Ferro, Coimbra, Lisboa, Porto, Parreira, Setúbal, vendas novas também encerradas, também os portos Setúbal, Sesimbra, Olhão estão com belíssimas adesões, para além de outras informações que já demos, portanto o que confirma neste momento é que há para já uma resposta inequívoca de disponibilidade dos trabalhadores para combater esta política e para dizer que estamos numa luta a lutar pelo presente e pelo futuro. Olá, boa noite, tudo bem? De uma forma excepcional, como tem a oportunidade de ver, estamos aqui na manhã dos portugueses com uma adesão praticamente total, temos também exemplos de outras, como a medicina de Alfredo da Costa, com a adesão superior a 90%, temos o Instituto de Medicina Legal, pela primeira vez que atualizou a 100% neste turno, e temos uma média de adesão nos hospitais, muito superior aos 80%, para já são as primeiras coisas. Um homem não faz o mundo, mas muitos homens e muitas mulheres são capazes de transformar o mundo. E é nesta perspectiva que aqui estamos, é de transformar, de transformar para mudar. Não estamos sozinhos, nem em Portugal, nem muito menos na Europa, porque hoje, connosco, estão também os trabalhadores espanhóis em greve geral de 24 horas. E hoje também connosco, um pouco mais logo, estarão os gregos a fazerem uma greve das 10h à 1h da tarde, e depois também os italianos a fazerem uma greve de 4 horas geral. Mas, para além destes, ainda temos mais. Temos trabalhadores franceses e belgas com grandes manifestações, e temos também mais um conjunto de ações muito diversificadas de trabalhadores de outros países da Europa. Ou seja, também aqui, o facto de termos avançar em Portugal com a greve geral, e foi a CGTP que o fez, não queremos que a greve geral seja nossa, porque a partir do momento em que ela foi divulgada e foi apresentada, passou, deixou de ser nossa, por passar a ser de todos, porque ela é de todos e para todos. Hoje, o dia de greve geral é um dia a menos no nosso salário, mas é um investimento muito grande que nós estamos a fazer, não só no presente, mas particularmente no futuro. Que os nossos filhos se orgulhem dos pais e das mães que têm, e que amanhã, independentemente daquilo que viermos a conseguir, e vamos conseguir muito, que pelo menos os nossos filhos nos digam, olhos nos olhos, que têm a honra e o orgulho dos pais e das mães que têm à sua frente, porque souberam e deram a coragem e a determinação de lutar para que eles tenham o futuro melhor. E só por isso, já vale a pena esta greve geral e toda a luta que nós fizermos. Viva a luta dos trabalhadores da Seguridade, viva a luta dos trabalhadores de brasileiros, viva a grande geral!